Música Dentro da proposta de conhecer parte das atividades desenvolvidas no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, hoje vamos descobrir os processos da fabricação de um importante radiofármaco, o Iodo, produzido aqui e enviado para todo o país para abastecer hospitais e clínicas. Música Começamos nossa visita pelo Centro do Reator de Pesquisas, um dos fornecedores do serviço de irradiação para o Centro de Radiofarmácia do IPEM. Música Frederico, explica para nós aonde nós estamos, que espaço é esse e qual a função desse local. Bom, nós estamos aqui no Centro do Reator de Pesquisas do IPEM, aqui nós estamos na instalação do reator exatamente, esse aqui é o saguão da piscina. Então é aqui que a gente faz todo o trabalho de radiação das amostras que vão para a radiofarmácia. E como é que funciona esse processo no caso específico do Iodo, que é o que nós vamos mostrar hoje? O Iodo é irradiado por três semanas. Então a gente irradia a primeira semana 60 horas, que é mais ou menos o ciclo de operação de uma semana. Ele decai até a próxima semana, irradia por mais 60 horas, decai, irradia pelas últimas 60 horas, aí sim num fluxo mais alto. Aí a gente tira esse Iodo do núcleo, traz ele para uma plataforma, encaixa numa blindagem, isso dentro d'água para não expor o operador à radiação. Desce ele para o primeiro andar e lá uma empilhadeira pega, encaixa numa blindagem maior ainda e a empilhadeira leva até a radiofarmácia. Quer dizer, ele fica basicamente três semanas aqui antes de ir para processamento na radiofarmácia. Três semanas para atingir a atividade que a radiofarmácia precisa. E qual é o volume que é produzido aqui? Atende totalmente aquilo que a radiofarmácia utiliza ou é parte daquilo que a gente utiliza? Não, é uma parte. É uma parte e como está crescendo, a nossa parte vai cada vez caindo. A gente está tentando aumentar a quantidade, o nosso potencial para irradiação. Então nós vamos basicamente dobrar e vamos talvez suprir um pouco mais de iodo na radiofarmácia. Explicado o processo de irradiação do material, seguimos até o centro de radiofarmácia, onde o iodo processado pelo reator do IPEM e o produto excedente, que vem do exterior, são recebidos e devidamente dosados e embalados. Regina, explica para a gente os processos, as etapas do processo, desde a chegada do material, tudo aquilo que está acontecendo aqui e quais são as etapas posteriores. Hoje nós temos a produção de iodo solução, distribuição e distribuição de cápsula, de iodo também, além de outros materiais. Esse iodo vem importado do Canadá, chega aqui no Brasil no domingo, onde então ele vai ser transportado do aeroporto por pessoas autorizadas para fazer todo o desembaraço. Ele chega direto aqui no IPEM e ele então vai ser processado para distribuição para o público. Esse processo, esse iodo vem em blindagens, na verdade são três blindagens, que vem uma maior, que é aberta em uma área semicontrolada, que nós chamamos. Essa blindagem menor, que está dentro dessa maior, é levada para uma área controlada, onde será através de talhas, colocada dentro de uma câmara, que nós chamamos de hot cell, onde é toda blindada com tijolos de chumbo, vidro pumblífero. E nós temos então um operador que vai abri-la através de eletroímã e tirar uma outra blindagem pequena de chumbo, onde está dentro dessa blindagem um frasco onde contém o iodo radioativo. Esse frasco então será colocado, transferido para uma blindagem de transporte dentro da área, dentro da área controlada, e será levado para as celas, onde ele será processado. Na verdade são três celas que nós usamos o iodo. A cela onde a gente faz a distribuição de iodo solução, onde médicos preferem administrar iodo solução, iodo só para pontuar que é usado para problemas de tireoide, onde nós temos diagnósticos de aflicções da tireoide, ou tratamento para retirada da tireoide após um câncer de tireoide. Esse iodo então pode ser administrado via solução ou via cápsula. Isso vai depender do pedido do médico. Nós temos dois tipos de distribuição aqui. Então é feito um preparo das cápsulas frias, com sal absorvedor, e o iodo é pingado dentro dessas cápsulas, fechadas com maquinário, e aí nós vamos então fazer toda a embalagem e distribuição para o Brasil todo. O iodo é distribuído para o Brasil todo. Agora, esse processo todo é muito bem cronometrado, porque tem a questão da vida útil. Explica um pouquinho dessa relação. Todo material radiativo tem um decaimento. É hora dependente. Ou minuto dependente. As integrações que a gente fala por segundos. Então, o iodo, no caso, tem uma meia-vida de oito dias. Então, ele demora oito dias para atingir 50%, ou decair 50% da sua atividade. Então, todo material radioativo que nós trabalhamos, nós temos que calcular esse decaimento. O médico vai fazer um pedido de uma atividade que está calculada para o seu paciente. Ele tem que ter certeza que, ao administrar o paciente, está lá com essa atividade. Tem controles internos lá, mas nós também temos que dar garantias que nós vamos mandar o que ele precisa. Então, para isso, nós temos que fazer cálculos matemáticos aqui para que ele receba a atividade necessária no dia que ele vai usar. Então, no caso do iodo, nós temos aqui um cálculo para que ele tenha atividade requerida pelo médico na quarta-feira, ao meio-dia. Então, nós calibramos, chama-se calibração, para dois dias. Então, nós vamos calibrar com mais, vamos supor que ele peça 200 miliquiri, nós vamos calibrar com mais 200 miliquiri para que na quarta-feira, ao meio-dia, ele tenha 200 miliquiri. Isso é tudo feito através de tabelas, de decaimento e cálculo matemático. Lembrando que nós estamos aqui hoje, numa segunda-feira, recebendo esse material e já processando. Isso mesmo. Agora, que outros fornecedores, de onde mais vem esse material, além do Canadá, ou só o Canadá fornece hoje para o Brasil? O iodo é fornecido atualmente pelo Canadá, mas pode ser fornecido por outros fornecedores, onde tem reatório, produção de iodo, como a África do Sul, Israel, nós podemos ter outros fornecedores de iodo. Mas atualmente, nós temos um contrato com a Nórdio, que é do Canadá. Outros produtos que nós temos, como o molibdênio, nós recebemos também do Canadá, da Argentina, da África do Sul, e atualmente da Rússia. Então, nós temos quatro fornecedores de molibdênio. Nós temos também outros, o fornecedor, Nórdio não fornece só para nós, molibdênio e iodo, ela também fornece galho, talho, índio. Nós temos o fornecedor da Holanda, que fornece lutécio. E temos também a produção de material de ciclotron, aqui, que é feito aqui no IPEM, que é o Fluor 18. E também temos capacidade de produzir iodo 123. Infelizmente, nosso ciclotron está em manutenção, para o iodo 123, mas nós produzimos também o iodo 123. Além disso, o nosso reator do IPEM, ele é capaz de produzir uma parte do iodo consumido pelo Brasil. 40% do iodo que nós distribuímos, pode ser produzido, é produzido pelo reator do IPEM. E o samário também, que nós distribuímos pelo Brasil, é produzido 100% pelo reator aqui no IPEM. Agora, nós estamos numa segunda-feira. Essa atividade com iodo é realizada toda segunda-feira? Como é que funciona? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira nós temos a distribuição do iodo, também de outros materiais, aqui não só de iodo. O iodo também é usado para marcar uma substância chamada meta-iodobenzilconidina, que é usada para tratamento de tumor neuroendócrino. Ele é usado para isso também. Nós temos a produção de flúor, hoje, FDG. Hoje nós temos a produção de lutécio, ou a distribuição de marcação de uma molécula com lutécio, que é também usada para tumor neuroendócrino. Temos também a produção de talho, hoje, distribuição, que é usada para diagnóstico de problemas cardíacos. Quanto tempo médio dura todo esse processo, da chegada do material até a liberação para a distribuição para o Brasil todo? Esse processo começa entre 6h30 e 7h da manhã, o início, ou antes até, né? A entrada do material e tudo, mas o processo de sela, de distribuição, começa às 7h, em torno das 7h, e é liberado em torno da meia-meia e uma hora da tarde. Daqui para os aeroportos, e então distribuído para o Brasil? Exatamente, ou aéreo ou rodoviário, distribuído para o Brasil todo. Vamos colocar um pouco mais de adrenalina nessa matéria. Para mostrar esse processo a você com maior riqueza de detalhes, nossa equipe resolveu entrar na chamada área quente, onde o risco de exposição à radiação é maior. Tudo isso, claro, com todos os cuidados de segurança devidamente observados. Nós vamos entrar agora numa área controlada, onde há a entrada de todo o material radioativo. Então, todo o cuidado nessa área, né? Necessário. Nós temos diferenças de pressão. Toda a pressão dentro de uma área controlada tem que ser negativa. Dentro das celas também negativa, para não sair nada de dentro. Radiação, que a gente não quer que saia. Então, nós temos portas que são intertravadas. Quando uma abre, a outra tem que estar fechada, para a gente poder passar por esses diferenciais de pressão, certo? Então, a primeira porta é essa. Passe, por favor. Eu só vou poder abrir essa outra porta, vocês veem que ela está vermelha, assim que ela fechar aqui. Aqui foi a área semicontrolada, onde nós fazemos o recebimento do material radioativo. Ele, então, entra na área semicontrolada. Agora, nós podemos abrir a área controlada. Está aqui em fértil. Aqui nós temos a área controlada, onde nós temos as costas das celas, onde é feito o processamento. Eles alimentam, então, as celas com as blindagens, o material radioativo, com o material necessário para a produção. Essas aqui são blindagens, onde o trabalhador já está... ...com o radiofármaco dentro. É dessa forma que vai para os laboratórios? Ele vai dentro de uma outra... Tem ainda um outro? Uma outra embalagem. Por quê? Porque a embalagem tem que ser inviolável. E a blindagem de chumbo, não é possível você garantir a inviolabilidade dela. Não tem como você colocar travas. Então, nós colocamos dentro de uma outra... Uma outra embalagem de plástico, onde a gente tem... Lacra. O lacra. O trave, que é aquela trave de dente. Que, ao você abrir, você rompe. Então, você garante a inviolabilidade dessa embalagem. Essa embalagem plástica, depois, vai condicionada num balde, que a gente chama o balde de transporte. Isso garante, então, a integridade do material e a integridade de quem está transportando também. Exatamente, dos cidadãos que estão em volta daquele carro ou do avião ou do transporte que está sendo realizado. Depois de embalado e pronto para remessa, o material precisa ainda aguardar a liberação da área de controle de qualidade. A criticidade do processo exige uma análise minuciosa acima do normal. Margarete, a partir do momento que você recebe o material da linha de produção, qual é a dinâmica aqui dentro do controle de qualidade? Como é que funciona a distribuição? E quais são os processos pelos quais o material produzido lá passa? Bom, esse é um dos laboratórios de controle de qualidade. As amostras dos radiofármacos, eles vêm em castelos, como esse azul. E, a partir daqui, então, ele é direcionado para as áreas onde são feitos os controles de qualidade. No caso das cápsulas, utilizamos, então, um solução de cápsulas e, no caso da solução de iodo, nós fazemos o controle radioquímico. Tá, e quanto tempo duram esses processos, aproximadamente? Porque o pessoal lá fica esperando o retorno de vocês para poder despachar o material, não é isso? Exatamente. Depende muito do radiofármaco que a gente está fazendo o controle de qualidade. No caso das cápsulas, o teste em si, ele demora em torno de 5 minutos, mas o limite especificado para a dissolução, para a repertura da cápsula é de 15 minutos. Então, é o tempo aproximado do experimento, do ensaio. Aí, a partir desse momento, vocês dão o retorno para o pessoal da produção e eles, então, têm sinal verde para liberar o material para despachar. Exatamente. Nós temos um sistema... Temos um sistema... Informatizado. Informatizado, exatamente. Em que nós temos o lote do produto, o produto discriminado, e, então, é feita a liberação do produto nesse sistema. Quantos laboratórios compõem hoje essa área de controle de qualidade? Qual a destinação deles? Nós temos, no controle de qualidade, o laboratório, então, esse aqui é o de controle radioquímico de moléculas marcadas. Temos uma sala de equipamento associada a esse laboratório. Temos o controle radioquímico, temos o laboratório de controle radioquímico de kits e uma sala de equipamento, equipamentos a ele associado. Além disso, nós temos o controle biológico e o controle microbiológico. Quantos profissionais envolvidos nesse processo? Nós temos 20 funcionários envolvidos em todo o controle de qualidade. Então, ficam alguns em cada laboratório. Chegamos ao final de mais uma reportagem de nossa série, mas ainda existem muitas atividades importantes realizadas pelo IPEM, que você conhecerá nos próximos episódios. Então, até lá!